Atualidades Pampa, oferecimento secreto. Olá, muito boa noite, sexta-feira está encerrando a semana. Atualidades Pampa, como sempre, fazendo companhia a partir de agora até as altas horas da noite, com as notícias que marcaram o dia, que vão marcar o próximo final de semana e até mesmo os próximos dias. Participe do nosso programa de maneira que você já sabe, através do WhatsApp 999-777-001, mandando a sua sugestão, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, ou através do nosso e-mail atualidades-pampa.com.br. Nesta sexta-feira recheada de notícias, sem dúvida alguma das mais variadas, Entre elas, a condenação pela justiça de Cachoeirinha, dos dois réus acusados de matarem a rainha da bateria de uma escola de samba, Paola Serpa Severo, de 33 anos, durante um assalto em fevereiro do ano passado. Fake news e crime eleitoral. A Polícia Federal indiciou uma educadora, uma eleitora, que é uma educadora, aqui em Porto Alegre, por compartilhar fake news. Obviamente, ela não teve seu nome divulgado. Ela já prestou o depoimento nesta sexta-feira mesmo e vai responder por dois crimes que estão previstos no Código Eleitoral. Alguns dos assuntos que nós vamos tratar a partir de agora, na atualidade-pampa, que está chegando aí na sua casa. Não é verdade, Roberta? É verdade. Magda, eu estou muito feliz porque eu acabo de receber um presente muito especial do Marne. Ele adora livros, sabe do quanto, para mim, é especial a Torá. E ele me deu de presente esse livro, que é muito raro, né? E eu acabei de receber, estou bem emocionada, porque eu não fiz aniversário nem nada. Então, eu quero te dizer o seguinte, não venho mais nesse programa. Vamos embora. O Marne está há três anos e meio. Quando é que ele deu um presente para um de nós? Nem balinha de mensagem. Só para a Carla Krieger, que ele deu o retrato de Dória e André. Quantas vezes ela leu? Ela nunca leu. Ah, pois é. Nunca leu. E esse mesmo. A senhora vai ler? Muito óbvio. Não tem a menor dúvida. E o mais especial é que o livro, o Marne estava dizendo, Roberta, o livro, tu vais levar para gerações. Eu disse, não, a gente vai levar para o resto da nossa alma. Porque quando a gente lê, a gente aprende. E a nossa alma é que fica com o livro. Então, tem o livro físico, né? E tem o livro da alma. Muito obrigada. Então, já que vocês começaram o programa com a Torá, eu quero dizer a vocês que hoje... Eu vou a Torá, Marneão. Maru, olha... Mas o ciúme, a inveja. Ai, homem tendo ciúme de homem, não dá. Gustavo, menos? Bem menos com a tua camisinha aí. Eu estou queridinha. Verde e limão. Seguinte, para falar sobre a Torá, hoje lá no Bordô, onde eu fui fazer meu cabelo, com o Tônio, fui fazer a minha maquiagem com o Rodrigo Pai. Muito obrigada. E um beijo para toda a equipe do Bordô, todos uns queriam o livro. É, exatamente. Então, ele é aqui. E aí, lá eu encontrei, quando eu entrei na sala do Rodrigo, a dona Solita. Ela me pediu para não dar o sobrenome dela, porque ela é uma pessoa muito conhecida. A pessoa não desligou o telefone, aquela coisa. Você sabe como é? A casa é de ferreiro, espeta é de pau. Muito bem. E ela... É o meu? É o meu? E ela assiste sempre o nosso programa, mas ela gosta da meia-noite. O da meia-noite. Eu expliquei para ela que era o normal. Ela tem paixão por todos vocês aqui, em especial a Marne Barcelos, que ela acha de uma inteligência incrível, enfim. Mas ela tinha me perguntado se tu era judia. E eu expliquei para ela e tal. E ela nos assiste sempre. E ficou o tempo inteiro que eu fiquei me maquiando. Ela ficou lá conversando e tal. Uma série de coisas. Então, um beijo à dona Solita, aqui de toda a equipe. Obrigada pela sua companhia todas as noites. Ela gosta do programa da meia-noite. Eu digo, a senhora é inteligente. A senhora vê uma vez só tudo. Com o rabicho. Porque eu perguntei, E a senhora não conhece o nosso rabicho? Ela diz, o que é o rabicho? É o programa da meia-noite, que é só o que a dona Solita assiste. Dona Magda, muitas pessoas falam do ódio, né? Esse ódio político que nós temos agora. Ah, o ódio aparecer agora. Está aqui, ó. Está aqui, na tua hora. Caim matou a Bel. Já Caim matou a Bel por inveja. E a pior coisa do mundo, o que mais motiva o ódio é a inveja. Inveja política, inveja profissional. A inveja afetiva das pessoas. Então, o ódio não começou agora, agora. O ódio sempre existiu e sempre existirá, porque ele é inerente ao ser humano. Felizes daqueles que colocam o ódio de lado e que abrem os seus corações e promovem a paz. Muito especial mesmo. Marisa Reis. Eu abro aqui o negócio e levo uma porrada. Não dá, dona Marisa Reis. Não dá, dona Marisa Reis. Olha aqui, ó. Dona Marisa Reis, vou lhe explicar o seguinte. Magda Beatriz, tenho uma grande admiração por você, como o ânculo da atualidade, mas hoje fiquei decepcionada. Foi ontem. Você ficou podando, Gustavo Vitorino, sobre a matéria da Folha em relação ao candidato Bolsonaro. Acho que você está pretendendo emprego na Globo Lixo. Por favor, deixe o Vitorino falar. Ele é o melhor da bancada. Dona Marisa, a senhora já leu a lei eleitoral? A senhora sabe o que nós podemos falar e o que não podemos falar? A senhora sabia que se nós falarmos um minuto num candidato, nós temos que falar um minuto no outro? Se nós falarmos cinco minutos no candidato, nós temos que falar cinco minutos no outro? Que a gente já teve 25 denúncias de coisas que a gente disse aqui? A senhora não sabe disso, né? Então, aprenda a lei eleitoral antes de ser grosseira e de julgar uma pessoa que está tentando fazer o seu trabalho. Também gosto do Vitorino, acho ele o melhor, mas acho que a senhora pegou um pouco pesado comigo. Eu sou muito querida. Não vale a pena brigar comigo. Eu discordo, o melhor é o Ruxo. Ah, é o Ruxo. É o Ruxo. Eu sei o quão sincero foi essa manifestação. Do fundo do coração. Marli, vai catar com você. Parou, 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 parou. Ninguém disse boa noite para o telespectador. Boa noite, boa noite. Já estão se maldizendo, já estão se desaforando. Que coisa mais desagradável. É a inveja. Caim matou a Bel. E o Gustavo vai matar quem? Não sei. Falando em matar, tem um servacinho muito legal que hoje... Vai ensinar o grama a matar? Apertou. O do Donald Bush lá, o George Bush, não. Não fala direito. O Donald Trump. Não fala. Eu esqueço o nome do cara. Tá, então tá o presidente dos Estados Unidos. É, isso. O Franginha lá. Primo do outro aqui. Bom, o que é que está aqui? Ah, não, 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 não. Espera aí, dona Magda. Espera aí, dona Magda. O programa não é mais sério. É, 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 porque comparar a minha franja com tudo que eu invisto na minha franja, com a do Trampião. Aliás, sou bem maquiado hoje. É uma injustiça. Parou o Mário Barcelos. Não, eu estou elogiando ele. Vamos lá, Gustavo, que eu continuo falando sobre o presidente. O Donald Trump hoje tentou falar sobre o assunto em um homem da Arábia Saudita e se enrolou todo. Acabou metendo os pés pelas mãos. Aquele comentário que eu fiz ontem, embora tenha sido descontraído, as pessoas têm que aprender a entender que muitas vezes a minha descontração carrega de forma subliminar algumas verdades que eu não me omito em dizer, não fico em cima do muro. Todo mundo que acompanha esse programa sabe, sempre foi assim de arrumar encrenca para tudo que é lado e vou continuar arrumando porque eu sou sincero, sou franco e aberto. Eu disse ontem, cada um tem o seu ditador de estimação. Cada um tem o seu regime totalitário de estimação. A Arábia Saudita tem um regime brutal e o Donald Trump hoje foi questionado. Ele disse, ah, vamos avaliar, vamos ver o que aconteceu, vamos pensar em medidas de represália. Nada. Blá, 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 blá. O Chicão ontem concordou comigo, não tem represália nenhuma. Os árabes têm top Europa de dinheiro, tem empresas americanas que os árabes compraram, os árabes compram os caças da série F americanos, pagam um caminhão de dinheiro. Então, vamos parar com essa bobagem. O regime da Arábia Saudita é brutal, vai continuar sendo brutal e os americanos vão fazer o olhar de paisagem para esse regime. Enquanto isso, ele vai implicar com o Minion lá da Coreia do Norte, vai implicar com a Maduro. A Republiqueta Latina e com algum ditadorzinho de plantão, uma bobagem dessa. Mas, repito, o mundo é cruel e o que está acontecendo agora, o que aconteceu agora, mostra que, no fundo, no fundo, todo mundo tem os seus ditadores de estimação. Dona Magda, só para não perder, porque o Dr. Gustavo Vitorino entrou no tema e nós vemos noticiando dia a dia a evolução daquele brutal assassinato que agora já deixou de ser uma dúvida, né? As notícias que sucederam das últimas que nós trouxemos é que já tem imagens agora que quem perpetrou... O que o Dr. Vitorino trouxe do jornalista que entrou no consulado, que entrou na embaixada e sofreu aquela brutal. Agora já identificaram que, com imagens simultâneas, tão logo ele adentrou lá, chegaram 26 seguranças diretamente de um avião lá da Arábia Saudita, comandados pelo chefe da segurança do próprio Cheio. Que morreu. O príncipe da Arábia Saudita. O homem de segurança, o número um da segurança de lá chegou, que foi quem fez todo o interrogatório, quem fez as brutalidades e comandou as brutalidades. Então, agora já há imagens da entrada de todo esse pessoal lá dentro e já tem... Não, não tem mais dúvida, não tem nada. Não, não há mais dúvida. A matéria deixou de ser controversa. E eu vou dar uma de chicão agora. Agora eu quero ver os americanos ficarem xingando os regimes totalitários. E Gustavo, tem um aspecto que ninguém ainda tratou muito do tema, porque é tão bárbaro. É um crime que aconteceu dentro de uma embaixada, não é em qualquer local. Então esse é o problema. Então isso não pode ficar. E é um jornalista que realmente foi brutalmente... Escortejado. Escortejado. Mas tem um aspecto, ele era casado e ele estava se separando e ia casar novamente pela segunda vez com uma turca. E ele entrou na embaixada para justamente resolver a papelada do casamento com essa turca. Então imagina a dor dessa mulher ao saber que ele entrou na embaixada justamente para resolver algo específico da vida deles pessoal e aí ele se expôs a uma situação, porque na verdade ele estava já há muito tempo desconfiado. Tanto que ele vivia nos Estados Unidos, ele procurava ficar em ambientes que não eram tão agressivos, tão sujeitos a esse tipo de coisa. Então ele realmente se expôs a uma situação e essa mulher deve estar muito mal. É uma pena, porque tem mais... Ela ficou do lado de fora esperando por ele, né? Ficou do lado de fora. Ela ficou do lado de fora esperando por ele enquanto ele entrou na embaixada e nunca mais conseguiu falar com ele. É. Ela ficou do lado de fora. O pior terrorista que tem é aquele que tem as boas cheias de dinheiro. É. E dizem, inclusive, agora, é que o horário não permite, mas assim, a forma brutal com que ele foi... A televisão já mostrou todos os passos, enfim, já fizeram... É muito agressivo, é uma coisa realmente... Mais ou menos como assim a moça, a mulher do homem da York fez com ele. Ah, mais ou menos isso. Mais a coisa. Mais a coisa. Dona Magda, a senhora quer trocar de assunto ou a senhora quer propor um assunto? Podemos, podemos, vamos lá. Eu quero... A matéria é indulto de Natal. Ah, muito bem. Indulto de Natal, eu preciso fazer uma reminiscência, lembrar a confusão que foi o indulto do ano passado, lembram? Sim. Que o presidente Temer apresentou uma proposta que a Procuradoria-Geral da República teve que intervir e acabou o Supremo, o Supremo se manifestando e tirando vários pontos porque se interpretava ali que iria soltar metade da Lava Jato naquele indulto de Natal apresentado pelo então, pelo presidente Temer. Então, a matéria ficou sob luzes, né? Agora não tem mais como fazer um decretozinho quietinho ali porque ficou todo mundo controlando. Então, o Conselho Nacional de Política Criminal apresentou agora ao ministro da Justiça e este agora vai para a sanção, vai para a sanção do presidente que poderá vetar, né? Mas este indulto, ele já sai, ele já cortou todos aqueles pontos que o STF se manifestou da outra vez. Então, tem uma lista aqui de crimes que não entram. Crimes financeiros, terrorismo, licitação, tortura, lavagem de dinheiro, furto com explosivos, organização criminosa e terrorismo. Então, aqueles crimes brutais, mas também listado aqueles crimes que são os que praticaram na Lava Jato, né? Que é desvio de dinheiro, sumiço de dinheiro e aquelas coisas todas que a gente tem descrito aqui. Então, esses pontos estão fora. O trâmite agora é que a matéria vá ao presidente, vá ao presidente Temer, né? Para ele, como eu posso dizer, ele pode suprimir direitos, ele não pode acrescentar direitos ali. Então, se imagina que agora este indulto deverá passar em condições normais. Mas, dona Magda, eu queria fazer só um rewind, como ele diz no jornalismo. Um rewind, vamos lá. Uma fita sobre o assassinato do jornalista saudita. Eu acho que o jornalista saudita, ele foi para o suicídio. Porque se ele leu todos os livros de Salman Rushdie, aquele daniano que recebeu uma facua do Ayatollah Khomeini, ele sabia que a vida dele não valia mais nada. Ele não deveria jamais entrar num lugar saudita. Ele deveria estar morando no México, em Sinaloa, ou na Bolívia, em qualquer lugar. Ele deveria ter pegado uma naturalização mexicana ou salvadoranha. Quando o Salman Rushdie recebeu uma facua do Ayatollah Khomeini, ele teve que se esconder durante 25 anos, como completou agora em fevereiro, em Londres, sob a proteção do governo britânico, e todas essas coisas. A facua é uma declaração de morte que um supremo clérigo religioso pode enviar em qualquer cidadão do seu país. E esse saudita, eu acho que recebeu uma facua do rei. Então, já estava condenado. Ele deveria ter fugido. Então, ele foi para uma crônica de uma morte anunciada. É, eu acho que ele se entregou. E eu acho, dona Maia, com todo o respeito ao pessoal que fala de Trump, tudo bem. Qual a retaliação que Trump vai fazer? Isso é uma coisa de fórum íntimo da Arábia Saudita, eu acho. Isso é uma coisa com o assassinato de um político brasileiro, que quase aconteceu com o Bolsonaro. É uma coisa nossa, né? Do Canadá, da Nova Zelândia e da Austrália. A Arábia Saudita vai resolver. Ela vai resolver ou não vai resolver? Então, a Arábia dele nasceu lá, o sorte dele que nasceu lá, de repente, às vezes é sorte, né? É, sabe lá que está achando. É, o Chicão Tofani falou com precisão do Fatma, que era esta ordem determinada para a morte da pessoa que se tornava inimiga do grão-vizir, que poderia ser ele também, ou do próprio sultão. E o mais interessante de tudo, que essas ordens eram executadas pelo surdo-mudo. Tinha um surdo-mudo, porque ele não poderia contar o que havia feito, através de um baraço de seda. Então, o cidadão ficava parado, colocava o baraço de seda e enforcava o camarada. Era isso. Era isso que acontecia naquela época. E foi o que aconteceu com esse jornalista. Mas ele não estava em território saudito, ele estava em território turco. Mas a embaixada é cruzada internacionalmente. Sim, eu sei, é território do dono da embaixada do país. O mais impressionante é que a senhora, essa que ia casar com ele, ficou olhando o celular, esperando, eu vou lá buscar, meu amor. Não devia ter entrado lá. Não devia ter entrado. Vou buscar lá, assim, a nossa certidão de divórcio e tal. E aí, nessa altura, ele deve estar lá. O homem morreu de amor. É, Luciane. Seguindo o assunto de indultos, um exemplo da forma com que os prisioneiros têm brincado com a justiça nos regimes semiabertos e regimes abertos é o caso do goleiro Bruno, que foi evidenciado um vídeo dele num bar, bebendo, acompanhado de duas moças. E também falando das facilidades que ele tinha no trabalho externo, porque ele estava em regime semiaberto, podia trabalhar durante o dia e retornar para o alojamento à noite. Então, a facilidade que ele tinha de acesso ao celular, acesso à bebida de álcool. Então, assim, o brinquedo foi tão excessivo que a justiça flagrou isso e determinou que ele retornasse para o regime fechado, ou impedindo de trabalhar. Então, assim, esses tantos casos que a justiça libera para regime aberto, sem poder controlar, olha que risco que a gente está exposto. Isso aí é outra jabuticaba brasileira. Acabar com essa bobagem. É, isso aí tem que... Preso está preso, pegou 10 anos, vai cumprir os 10 anos, pronto. Ah, vai cumprir um sexto a pena, um terço a pena, tem progressão, bom comportamento. Ah, para com isso. É o país do coitadinho, coitadinho do Brasil. O cara que toma três tiros. É a família que perde o pai. É a família que perde a mãe. É a família que perde o filho. A menina que foi esquartejada. A menina que foi esquartejada. Esses são coitadinhos. Não é vagabundo que faz isso. Aí eu fico irritado, porque eu vejo aquela política do... Ai, pois é, vamos agora desencarcerar. Vamos olhar o que está acontecendo. O Brasil é o país que mais encarcera no mundo. Não tem que encarcerar tanto, tem que matar mais. Paredão, bonitinho, uma balazinha, manda conta para a família. O cara já matou cinco ou seis. Você acha que ele vai pintar cerca? Vai empilhar tijolo? Ah, erro judiciário. Não tem erro judiciário depois de matar cinco ou seis, amigo. Não tem, não tem. Se errar naquele julgamento, acertou pelos outros que deixou esse diabo na rua. Falando em diabo na rua, falando em matar a justiça de Cachoeirinha, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, que condenou os dois réus acusados de matar Paola Serpa Severo, de 33 anos, durante um assalto, em fevereiro do ano passado. São eles Davi Valmor de Oliveira Maragno, ou Maranho, que foi sentenciado a 28 anos e 5 meses em regime de reclusão, e Douglas Rodrigues da Rosa, que foi condenado a 26 anos e 3 meses de reclusão. Além deles, também aconteceu a participação de um adolescente. Para lembrar, ela era rainha de bateria de uma escola de samba, ela estava dentro do seu carro, tinha levado a filha, o filho, ou para uma aula de alguma coisa, enfim, ela ficou... Deu bobeira, deu bobeira e foi assaltada e morta, assim, a queima-roupa. Realmente foi uma morte. Quantos anos pegaram as coisinhas? Um 26 e 3 meses e o outro 28 e 5 meses. Então, vamos fazer a conta rapidinho? Um 26, tudo a pena? É, daqui a 5 anos está tudo solto. Dona Magda, por isso que eu não queria fugir da notícia da... Na verdade, estão todos interligados, né? Todos interligados. Eu tenho umas datas, o goleiro Bruno foi preso em 2010, em 2017 ele já estava solto em liberdade, fazendo essa prisão aí. A brutalidade do crime que ele cometeu, né? Também foi um esquartejamento e ele recebeu benefícios de redução de pena porque ele restou por confessar o crime que fez. Então, ele teve benefício de desconto. Veja, ele pegou apenas, e vou dizer apenas porque julgo apenas, quem faz uma atrocidade deste tamanho, ele pegou apenas 20 anos. É. Porque 20 anos é nada do tipo de coisa que esse rapaz fez. E outra coisa, aonde está o corpo da mulher? Sim, mas é. O cachorro. Nem eles localizaram, eles foram pesquisar, indicado pelos próprios parceiros. Tem que perguntar para os cachorros, né? É, eles nem sabem onde é que fizeram. Mas o que eu digo, o que nós temos que insistir um pouquinho, é a sensação de impunidade que estava ele no exercício dessa liberdade. Ele, grande maioria das pessoas. É, exatamente, porque eu imagino que em uma cidade de tamanho de São Paulo, Porto Alegre, tu possa imaginar que tu ainda tem algum anonimato. Mas em uma cidade como Varginha, ele famoso, como é, é um deboche. Ele vai para um bar, ele vai para um bar, fica num bar ali com cerveja na mesa, com celular na mesa. A defesa diz que o celular não era dele, que o celular era do local lá. Ah, sempre, nunca era. É, mas vai dizer que o celular era dele. Mas eu digo assim, então não é só a própria concessão, é o deboche de que nada vai lhe acontecer. E ficou uma criança, ficou uma avó, ficou uma família, sabe? Dona Magda, o que me causou muita espécie foi justamente... Que, claro, evidentemente, o assassinato da moça, o desmembramento, é que mataram os cachorros para verificar se eles tinham vestígios ainda de carne humana dentro do seu... Mataram os bichos, pô! Os foitados dos animais, que não tinham nada a ver com essa história desse canalha, desse canalha, que com aquela cara de pau tinha dito anteriormente, enquanto goleiro, campeão do Brasil pelo Flamengo, disse, ah, de vez em quando um homem tem que bater numa mulher. Ele não disse isso, ele disse, eu me lembro que ele disse isso. Ele disse isso. E depois, com aquele ele, aquele tal de macarrão que coloca nas costas, o grande amigo, o grande amor da minha vida, sei lá, é o camarada que também já está solto, ele confessa que deu autorização para que matasse a mulher que estava estufando dele. Mas o maior deboche disso tudo, que para ele trouxe a alegria e a felicidade, ele casou novamente na cadeia e disse que queria fazer uma lua de mel, numa das declarações que ele deu, que ele não pôde fazer, que ele queria viajar. Isso aí é um escárnio total. Se o Sadão morasse na China, ele já estava morto. Eu tinha vontade de falar um minuto só com uma mulher que fica com um homem que declaradamente esquarteiro. Mas sabia que a mulher, às vezes, está em 40 anos. É de político, tem fascínio. É bem, é bem. Então, aí vamos para a da psiquiatria. O Charles Manson, aquele... É, o poder, o cara é o poderoso. O Charles Manson... O Charles Manson, que é sempre de Estocolmo, que é sequestrada e se apaixona para um sequestrador. Vamos mudar de assunto. Eu tenho um assunto bom, porque estou sempre para falar... Vamos mudar de assunto, ela já mudou. Nós não tínhamos concordado, nós tínhamos concordado. Muito obrigada. Estou sempre falando de desemprego. Enfim, apesar do número crescente de desemprego, o Ministério do Trabalho apresentou um índice bem legal. Aumentou o número de trabalhadores deficientes no nosso país. Cresceu 5,5%, ou seja, hoje no nosso Brasil, existem 441 pessoas deficientes físicas trabalhando de carteira assinada, desenvolvendo suas atividades. E o curioso é que o deficiente visual é o que apresentou o maior crescimento, ele saltou 16%. Então, está aí uma iniciativa muito bacana, graças a uma fiscalização do cumprimento de uma lei, que tem ali cotas, enfim, e uma aplicação de políticas onde o trabalhador deficiente é bem acolhido nos seus espaços de trabalho. Tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito. Mas está aí um dado que a gente tem que comemorar dentro dessa situação toda, né? Sem dúvida, mas tem um fato que eu acho bem importante. Tem ainda muito espaço, muita oportunidade de trabalho para essas pessoas, porque as empresas, o que batem cabeça para poder cumprir as cotas é inacreditável. Acaba que eles fazem vários programas para poder tentar fazer as contratações e não conseguem e levam multa em cima de multa. Às vezes, até dá pena da empresa, porque a gente vê o esforço que elas fazem. Então, assim, ainda tem... É que, na verdade, a gente tem que, se a gente for aumentar o espectro da discussão, ainda engatinhamos em relação ao deslocamento, por exemplo, dos paraplégios. Engatinhamos. A gente vê carros estacionados onde por eles passariam, onde eles atravessariam a rua. Vemos vários lugares, isso tem me chamado a atenção. Eu digo, se eu fosse de cadeira de cadeirante, eu não conseguiria entrar, porque eu votei para a deputada estadual, votei num cadeirante que... Então, eu acompanho muito de perto, ele faz esse trabalho, o Osório, um abraço. Não conseguiu se eleger, mas como ele disse, vai continuar a luta e vai continuar com o meu voto. Eu acompanho de perto essas agruras de os municípios não se preocuparem em darem condições para que eles possam acessar essas vagas de trabalho. Eu tenho uma amiga que tem uma filha muito querida, a Isadora, que ela é cadeirante, ela é uma menina que tem seus 18 anos, ela muitas vezes quer sair à noite com amiguinhos, enfim, né? E não tem táxi à disposição que receba a cadeira. Então, está aí uma situação. Existem, mas talvez sejam poucos. É, ela disse que tem, mas são poucos. Mas são muito poucos e ela trouxe até essa informação. Porque isso é assim, ó, o motorista, ele tem que fazer, é um carro diferente, ele tem que fazer uma adaptação aí nesse carro para poder... Existe, mas o número efetivamente é bem pequeno. Bem pequeno, certamente, pelo que é necessário. Alice. O final de semana vai estar bem movimentado e com novidades da Fundação Iberê Camargo. Vai ser inaugurada a exposição Subversão da Forma, que apresenta cerca de 20 obras que tratam das relações travadas entre a humanidade e o mundo, com visita mediada. A programação oferece também um seminário sobre arquitetura e arte, com o escritor e curador português João Laia. E diversas outras atividades artísticas voltadas para o público infantil e também infantos juvenil e sessões de cinema mudo com música ao vivo. Ah, isso é tão bacana, eles projetam o filme mudo e executam uma música ao vivo, ao vivo, no lugar onde estão assistindo, é muito legal. Eu vou pegar a carona, terminar essa tua? Não, eu só queria também lembrar que a Fundação tem entrada franca, ela pode ser visitada sábado e domingo, das duas da tarde até as sete horas da noite, e algumas oficinas precisam de inscrição prévia. Então, quem quiser conferir a programação completa, pode acessar o site iberêcamargo.org.br. Antes de você ir ao Iberêcamargo, eu estou fazendo uma concorrência para ti aqui. Neste sábado pela manhã, a partir das 10 horas até as 15 horas, a Galeria Edelvais está fazendo a abertura, ou está apresentando para nós a oxidação incontrolada. Oxidação incontrolada é a primeira exposição individual do artista plástico Sérgio Barcelos, e está sob a curadoria de Rita Raimond. É um vernissagem com coquetel de abertura, enfim, a exposição é composta por 19 telas pintadas sobre lona em tinta acrílica, e técnica de oxidação que abrange a utilização de metais em pó, como ferro, cobre, bronze ou pastas metálicas produzidas pelo artista. Ele é designer gráfico, ele é sign maker, ele é bacharel em design na PUC, e a Galeria Edelvais é o lugar onde eu, quando tenho que colocar uma moldura em algum quadro, alguma foto, enfim, eu sempre procuro porque ali você encontra... Primeiro que ela tem tradição, ela tem uma loja lá na Rua dos Andradas, na subida da Rua dos Andradas, e uma loja no casarão da Bordini. Então, e lá a Alexandra, mais a própria dona, enfim, a Alexandra é uma das donas, é a Nora, elas têm muito bom gosto e elas têm essa vivência toda. Então, assim, confere, amanhã é abertura, mas depois de segunda a sexta, sempre durante todo o dia, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados das 10 da manhã às 1 da tarde. Chama Oxidação Incontrolada e o nome da Galeria é Edelvais. Aliás, lá estarei. Lá estarei, porque eu gosto muito das coisas que ele faz. Que legal. Magda, eu gostaria de mandar três beijos. Mandi. Temos telespectadores muito queridos, e eu gostaria de deixar, então, o meu beijo para a Adri Brandão, que é uma querida, está sempre trazendo informações e se manifestando. A senhora Terezinha Rutkowski, ela é uma senhora que nos assiste todas as noites, gosta de todos vocês e manda um beijo muito especial a todos nós. E a senhora Raquel Martini e o seu marido, que também nos assistem, e são muito elegantes e trouxeram, assim, elogios muito amáveis a todos nós. Muito obrigada, um beijo a todos. Muito obrigada. Então, os abraços, posso trazer os abraços que recebi e dividi-los com a bancada? Pode, 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 pode. É que eu sou muito mais comedido, né, doutora Roberta? É elegante. Estive... Eu estou pensando aqui, Deus criou coisas maravilhosas, né? Uma delas que foi criada e as pessoas quase não enxergam. É que eu saio pouco de casa, eu fico. Não, doutora, eu volto aqui. Faz a favor, vamos botar um cende nessa história. Estive eu numa reunião hoje, um novo hotel, e lá encontrei duas pessoas muito queridas, uma delas queridíssima por essa bancada, fã dessa bancada, e nós todos fã deles como somos. O Jair Cobb, o nosso querido guri de Uruguaiana, que é, que manifestou um apreço pessoal, Vitorina, adora mais de quem é amigo, muitos anos, e da dona Luciana, que... Não, 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 ele listou vocês três como amigos pessoais que frequentam a sua residência, ele me contou passagens super queridas lá, fizemos, fizemos uma história ali, botamos junto eu e ele, nos divulgamos bastante, estava junto também. Que prejuízo receber o Vitorino, meu Deus. Ah, é um abraço muito querido. Estava junto o seu Fabiano Brasil, a quem transmita um abraço também. Muito bem, vamos lá. Gustavo, não é o Mário Barcelos, você está usando... Eu só queria agradecer o meu querido amigo Antônio Carlos Cortes, advogado, radialista. Mandou outro livro, Virgínio? Não, ele editou um novo livro, Degraus da Vida. É, o Degraus da Vida, eu vou mostrar a capa, mas ele fala aqui do Nietzsche, primeiramente do Nietzsche, né, que só acreditaria num Deus, ele fez uma dedicatória falando do Nietzsche que só acreditaria num Deus que dançasse, isso é famoso. E a outra frase que eu pincei aqui numa das crônicas sobre o Einstein... Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor, mas se escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Ai, que lindo, que lindo. Ai, que lindo. Vitorino, em vez de fazer silêncio, né, Vitorino, em vez de fazer silêncio. E o meu querido Antônio Carlos Cortes vai estar autografando esse livro na Feira do Livro, dia 9, às 7 e meia da noite. Estarei autografando o livro. Um abraço, eu não vou poder estar lá, mas sinta-se abraçado. Benedito Palteiro e tal. Um abraço, Cortes, meu querido irmão e amiga. Pergunta que não quer calar. Os nossos telespectadores, alguns dos nossos telespectadores estão perguntando como será a ordem de votação nesse segundo turno. Gente, não vamos complicar, né? Só tem um governador e só tem um presidente. Não inventa. Vocês só prestem atenção no número que vocês vão colocar. Não tem ordem. Pela lógica e seguindo a votação anterior, é governador e presidente. Não, mas eu acho que a provocação era outra. Eu acho que ele imaginou que teria uns nomes simultâneos. E quem seria o primeiro e quem seria o segundo? Será que não pode ser isso? Não, que isso, não. Não, nunca teve isso. Imagina. Não, e assim, outra coisa. Vamos fazer uma meia-culpa. A revisão que fizeram nas urnas, todas as pessoas que se sentiram prejudicadas porque não votaram direito, que a máquina não apitou, é porque vocês votaram errado. As pessoas misturaram os números, tá? E aí você tem que entender uma coisa. Quando você vota e aperta algo que está errado, você perdeu o voto. O voto vai ser nulo, vai ser... Porque assim, ó, por isso que tem ali, igual o caixa eletrônico, tem uma função que é corrigir. Então, se você... Leva a cola, por favor. São só dois números para um, dois números para o outro. Se você colocar errado, botar os números de presidente no lugar do governador, vai dar erro. E se você mandar adiante, vai anular. Porque quando a gente erra, anula. Então, é isso também, irmão. Tu viu-se agora que o TRE estava examinando, não tem nada, não tem fraude alguma. A TRE mostrou... Tem nada. Aqueles vídeos que aparecem, você digita uma coisa e aparece outra, eles mostraram por que aquilo acontece. Ó, se você digitar assim, aqui onde é governador, se você digitar... Não entra, aí ele volta. É isso que eu estou dizendo. Aí as pessoas acham que tem fraude. Não, não tem fraude, é que a gente não sabe votar. Sabe? A gente não leva a cola, a gente não presta... Eu quero defender o nosso eleitor um pouquinho, quero defender o nosso eleitor um pouquinho. Já debatemos bastante. A ordem que fizeram lá foi criminosa também. Foi para tumultuar também. Foi para tumultuar. Mas como é que tu queria que fosse? Eu queria, como sempre foi, presidente, por hierarquia. Ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Agora, saltitante como foi, começou com deputado federal, depois estadual, depois foi para... Olha o que que tu dissesse. De baixo para cima ou de cima para baixo? Então, eu vou defender. De cima para baixo estava perfeito. Qual é a ordem, dona Amália? De baixo para cima estava perfeito. A única coisa que mudou... Qual é a evolução? Qual foi o primeiro? Tu disseste... Sim, eu estou dizendo... Tu quer de baixo para cima. Como a senhora quiser, quem foi o primeiro? Então tá, de baixo para cima era presidente, governador, senadores, deputado estadual e deputado federal. E por que que o deputado estadual é antes do federal, dona Amália? Mas sempre foi. Mas na hierarquia... Sempre foi. Não, pode ter sempre foi. Mas na hierarquia não é, dona Amália. Nós não estamos do maior ao menor. A senhora não começou com presidente, depois governador, depois sei lá, não foi o que a senhora fez. E aí, por que que o deputado estadual é antes do federal? Pela lógica, tá certo. Entre deputados, tá certo. O federal é mais importante. Ou não é? É. Mas claro, não faz sentido. A tua bronca é aquela que eu expliquei aqui um dia. Por causa dos números. Isso sim. Os deputados federais mexeram com os interesses A e B e conseguiram mudar o seu lugar na ordem. Porque normalmente é o estadual e depois o federal. Quando é assim, entendeu? Eles mexeram, ajeitaram, para evitar erros, enganos, eles ganharam o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar, nos anos anteriores, tu podes olhar, era deputado estadual. E esse ano foi deputado federal. É eles que fazem a lei. Como deveria ser. Sim, mas eles... Eu fiquei lhe ouvindo, eu sei, sem discordar. Eu fiquei lhe ouvindo sem discordar. Mas claro, mas eu já disse isso aqui. Ah, tá, então. Houve, houve, houve um arranjo dos que existem sempre na nossa política. Exatamente. Sim, mas nós estamos falando a mesma coisa. Isso, que tonteou o nosso querido votante. Não, porque foi bem a vida. Não tem como tontear e só tu contar, um tinha cinco números, outro tinha quatro. A pessoa tem que saber votar. É por isso que não deu problema, é, tá certo? Todo mundo compreendeu, tanto é que não deu problema. Não, deu problema porque as pessoas não sabem votar número. Não foi por causa do deputado federal. Exatamente, nós temos que fazer uma coisa que tenha uma compreensão média do povo, não é? Eu não posso basear o povo em nós, dona Magda. Eu tenho que basear o povo no povo. Não, não é papo de bêbado, mas é ele que está se indignado com uma ordem de números. É. Não está subestimando as pessoas, né? Eu não estou, tanto é que tem erro, dona Magda. Se não, ninguém teria errado. Tem erro porque as pessoas... Nem todas as pessoas têm o mesmo discernimento. Pare um pouquinho. Ah, não. Escreve num papel e leva, né, amigo? É. Ou não. Tá bom. O Roxo, às vezes, discute o sexo dos anjos de um jeito que eu não trouxe. Eu emite a minha opinião, né, dona Magda? Emite a minha opinião. Não, mas eu não acho... Só não precisa concordar com ela. Só tem que me assegurar o direito de dizê-la. E fica adiante o telespectador. E nós estamos falando a mesma coisa, Roxo. Eu estou te dando a explicação por que foi mudado. Tá compreendido. Seguindo nessa linha das fake news, a empresa WhatsApp notificou quatro empresas, tá? Para que parem de enviar mensagens em massa e também para que não enviem mais para números de telefones obtidos na internet. E ela baniu também todas as contas dessas empresas que estavam ligadas. Então, é Quick Mobile, J-Cose, Croc Service e SMS Market. Por que é toda essa discussão que tem sido feita? O Partido dos Trabalhadores interpôs uma ação discutindo a legalidade dessas postagens dessas empresas no WhatsApp. Sim, é possível utilizar o WhatsApp para a campanha. Desde que o candidato encaminhe o WhatsApp para o seu mailing, para a sua lista de contatos, ou para aquela lista aqui, onde tem nome e telefone dos apoiadores voluntários da campanha. Então, essa matéria ainda vai ser discutida agora no tribunal. O Supremo Tribunal Eleitoral ia dar hoje, às 16 horas, uma entrevista coletiva tratando sobre esse assunto. Mas eles optaram por deixar para domingo, às 14 horas, essa coletiva, que vão estar presentes. A ministra Rosa Weber, do TSE, o ministro da Segurança Pública, Raul Júgman, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etigoi, procuradora-geral da República, Raquel Dodd, e o advogado-geral da União, Grace Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galó. O time está forte para conter as fake news. Então, toda a cúpula do nosso judiciário está parada, praticamente, para poder dar... Dona Magda... Só para não perder, vai mudar de assunto, mas não é o mesmo assunto? Não, vou esterlar um repúdio aqui. Fala agora. Com gentileza. Então, deixa só para continuar o mesmo assunto, para nós não mudar aqui. E o Facebook, em muito boa hora, emitiu uma nota oficial também, se manifestar... O WhatsApp, perdão. Também emitiu uma nota oficial sobre isso, explicando o que ele está fazendo, né? Que ele levou as denúncias a sérios, que ele levou toda a sua tecnologia para avançar nisso aí, nas contas fakes, exatamente, para ver o que poderão fazer, né? E tudo objetivando a solução para o usuário, para que o usuário possa voltar ou não perder a confiança no sistema. E insiste muito, insiste muito em que vai buscar a criminalização daqueles que infringiram a lei. É, e eles estão com vários valores já bloqueados decorrentes de medidas judiciais. Eu acho que já é oportuno que eles comecem a trabalhar preventivamente, porque... Eu tenho visto algumas justificativas, as pessoas dizendo, ah, pois é, mas na eleição passada não sei quem fez. Ah, na outra eleição o Beltrano fez. Gente, a lei mudou, a lei recrudeceu, eles fecharam. Então, assim, o que valia no passado não vale agora. O que foi feito no passado, foi feito dentro da lei e valeu. Hoje, aquilo não pode mais ser feito, porque é fora da lei. É simples assim, né? Não tem que... Uma discussão como essa não se pode ideologizar, né? Claro que tem muita coisa fabricada aí, tem muita coisa que está sendo montadinha. É só olhar para ver quem é que está escrevendo o que, sobre quem, você fica sabendo rapidinho, ultimamente está assim. Quando sai uma notícia, de onde vem a notícia? É, claro. É, não sei o quê. Quem escreveu o Beltrano? Aí eu vou ver quem é o Beltrano. Bom, dá para confiar. Não, e tem umas coisas que são rasas de ridículas, né? São tão absurdas que tudo mata na hora. Mas esse argumento que estão utilizando de que, ah, fizeram no passado e agora estão reclamando, não sei o quê, antes do passado podia, agora não pode, ponto. É isso, eu tentei falar. Dona Magno, eu quero externar o meu repúdio às operadoras de telefonia celular do Brasil. Porque não é possível... Posso aderir a isso? É, não é possível aguentar a chatice que é ligar em um computador, aquela porcaria fica ligando em diversos pontos do Brasil, diversos pontos do Brasil. É 10 da noite, é 7 da manhã, é 8 da manhã, eu tenho que desligar, passou o dia inteiro praticamente que os telefones foram desligados, porque não é possível. Tá, toca, eu vou atender. Por quê? 0,19. Eu sei que é Piracicaba, porque tem um amigo de Piracicaba. 0,21, Rio de Janeiro, eu atendo, porque eu tenho amigos no Rio de Janeiro, Moreno dos Anjos com o Vitorio nos Rio de Janeiro. E assim vai, Porto Alegre, Santa Cá, 0,48, 0,47, é impressionante. Não, e eles ligam o dia inteiro. E é uma voz de computador, e eu xingo. Não, é, eu também. Eu xingo? Estou xingando agora. Não, aí o aluno diz assim, olá, aqui a Davi, tá, aí hoje a mulher me pegou no telefone, celular, eu atendi, ela disse, bom dia, não sei o que, eu sou aqui, minha filha, eu não quero nada de vocês, não me leva mal, eu sei que tu está fazendo o teu trabalho, mas assim, não vamos perder, não perde o teu tempo, eu tenho um contrato com uma outra operadora, recém-fis, a senhora não tem nem interesse em saber do que que a tal empresa está querendo achar para a senhora? Não, não tem. Não. Tá bem, então, muito obrigada. Obrigada, pronto. Mas eles continuam ligando para a minha casa. Agora é um computador, é um computador agora. É um computador, você não fala mais, é uma máquina que estava... Vamos confirmar os três primeiros números do seu CPF, né? Quando eu já desligo aqui, eu não quero mais saber. Não, mas eles trocam, eles vão trocando. Mas eu sei, mas eu fui campeões em denúncias das pessoas, nos órgãos de defesa do consumidor e mesmo assim nada acontece. Olha aqui, vamos começar aqui a dona Tereza Bernadette? Não, não é a Tereza Bernadette, é a Cleo Fagundes, que é aquela que fez a tua blusa, eu acho, Gustavo Vitorino. Gostaria de pedir para a produção do Atualidades Pampa para intervir na TV local de Santa Maria, para não cortarem mais o programa Atualidades. Perdemos todos os dias o início do programa, porque colocam comerciais. Agradeço, se eu puder assistir o programa na íntegra. Obrigada, Cleo Fagundes, de Santa Maria. É, tem que ver, às vezes eu encaixo. Às vezes eu encaixo, eu já tinha dito para ela isso, mas ela fica indignada. Fala essa menina. Eu quero falar de uma iniciativa bem especial, de inclusão, que vai acontecer nesse sábado, que é a Corrida Maluca de Cadeirantes. E como é que vai funcionar? As crianças participantes vão estar vestidas como super-heróis ou personagens de desenhos animados, por exemplo. E a ideia é usar a cadeira de uma forma divertida e lúdica, mostrando que não há limites para quem usa cadeira de rodas. E a atividade é aberta ao público. Então, quem quiser ir lá formar a torcida para os pequenos corredores... Amor, é um incentivo mesmo para anulizar. Isso. O evento vai ocorrer ali na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que fica junto ao Parque Marinha do Brasil, aqui em Porto Alegre, a partir das 3 horas da tarde. Magda, pergunta para o Vitorino e para a Alice, mas pede mais informações sobre a festa de terça-feira em Gramado, pois não achei na internet, ingressos, horários e etc. Nelson Paixão. Não tem nenhuma festa em Gramado, senhora. Foi por isso que ele não achou. É, por isso que ele não achou. A Festa Nacional da Música começa nesse domingo, é domingo, segunda e terça-feira, em Bento Gonçalves, no complexo do Downlander Hotel. E todos os eventos vão acontecer na mesma quadra, ou seja, no Teatro Municipal, ao lado e atrás, na Rua Coberta. Então, quem for à Festa Nacional da Música vai ter eventos praticamente todos os dias. O hotel é fechado, reservado aos artistas e convidados. Não dá para abrir o hotel com 400 artistas lá dentro. Mas todos os eventos, no Teatro Municipal e na Rua Coberta, são abertos e de livre acesso à população. Vai ter shows o tempo todo. Olha, domingo tem um grande encontro gospel lá. Na segunda-feira vai ter shows à tarde, vai ter show de bossa nova, vai ter de tudo um pouco. Isso com acesso ao público, né? Com acesso ao público. Na terça-feira vai ter, pela manhã, palestras, a Harman vai estar mostrando seus equipamentos, a Cássio está mostrando seus sintetizadores, a Sonotec está trazendo os violões da cabine, as guitarras da Charvel, as baterias da Gretchen. Tudo isso vai ter shows de demonstração, enfim. Terça-feira à tarde vai ter show dos Feveres no Teatro Municipal. E o Gustavo Teorino vai tocar! A participação especial do Gustavo. Eu vou tocar com o Siso, vou tocar teclado. Tu não vai levar teu amiguinho para tocar, junto, cantar? Não, vou convidar, dona mãe. Eu vi, eu vi. Não fui convidado, dona Marni. Não fui convidado. E eu, em não tendo sido convidado, eu só quero saber se o seu Marni foi convidado. Isso sim. Tu vai antes para roubar as cordas da Vitorino. Eu preciso saber se o seu Marni foi convidado. Não, não foi. E na terça-feira, como o telespectador perguntou, lá em Bento Gonçalves, na Rua Coberta vão ter diversos shows e a entrada é franca, Detonautas, Vitor Clay, Fundo de Quintal, Turma do Pagode, é uma lista bem vasta. Vai ter capital inicial, vai ter muita gente tocando lá, pessoal do, alguns do Barão vieram, coisa tal. Olha, que legal. Não, tem, passa por lá, tudo que de abelha. Mas deixa que a festa termina lá e ele volta para Porto Alegre, ele vai querer voltar a tocar comigo. Ele volta para os seus braços. Ele volta a querer tocar comigo, dona Marni. E eu vou saber recepcioná-lo, sem mágoa. Não, e a festa já está acontecendo, né? Sim, ela já começou em Porto Alegre. Já teve, na Redenção, teve o encontro de rock and roll, teve o encontro de bandas marciais. Do Espírito de Carnaval. Do Espírito de Carnaval. Teve a gravação de um programa de uma concorrente aí. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Um programa nativista. Muito legal. Claro, como é uma festa da música, então os artistas vão, cantam, são premiados, né? Porque tem destaque pelos seus trabalhos, aproveitam. Mas é principalmente um encontro que eles dificilmente conseguem ter com os seus colegas. Tem gente que só se vê uma vez por ano aqui. Só se vê uma vez por ano aqui. E somado a isso, eles discutem também o mercado da música, direitos autorais, uma série de coisas. Porque essa parte mais assim, de regulamentação e de reivindicações, essa parte inicia na segunda-feira, às 17 horas, quando, como de hábito, se tem um encontro, um encontro entre... É, o ministro vai ser aberto com o primeiro ministro, o ministro da Educação. O ministro da Educação estará aqui, ele fará a sua fala e outros tantos deputados, ministros, enfim, que ocupam sempre este momento para tratar das coisas do mercado, da garantia dos artistas, como é que funciona, onde falam também sobre o que se tem para comprar. Quer dizer, é, na verdade, uma festa de negócios. É uma grande convenção, né? É uma convenção. Obrigada pela palavra. A gente costuma brincar assim, aquele menininho, aquela menininha que está ali no cantinho, com o violãozinho na mão, diz que, cuidado, no ano que vem ele pode voltar com o jatinho dele. Isso aconteceu com a Anitta, aconteceu com a Paula Fernandes, com o Gustavo Lima. Eu, como sou bem mais antiga, é que tu só fala de agora, porque é tão antigo quanto eu. Eu sou velha na parada, desde o tempo do Maranhão Vermelho. Quando nós fazíamos, nós tínhamos ligação com outra emissora de TV, que era quem, inclusive, transmitia. Era a antiga TV Difusora, né? Não, era a antiga TV Guaíba. TV Guaíba. TV Guaíba. E assim, ó, eu lembro que a gente tinha que fazer, tinha que mandar matéria todos os dias para o Guaíba Feminina. Você sabe quem é que eu entrevistava quando todos os artistas dormiam, que estava sempre lá? A Joana, a Simone, que não eram nada. Eram artistas não nascedoras. Eram artistas que estavam lá, suas gravadoras levavam para que elas tivessem uma ascendência. E eu lembro que eu tapava os furos das minhas entrevistas com a Joana, com a Simone. Quem vai estar presente vai ser esse menino que ganhou o programa da Globo, do The Voice, O Paim, sobrinho do Wilson Paim, né? Ele é filho do Wilson Paim. Não, é sobrinho do Wilson Paim. Acho. Léo. É, o Léo Paim. Léo Paim, sobrinho do Wilson Paim. Gustavo, e tu citou, e tu citaste também o que ia todos os anos como uma ilustre desconhecida, até que foi no programa do Roberto Carlos, a Paula Fernandes, né? E virou uma celebridade. A Paula Fernandes, ninguém sabia quem era. A Paulinha Fernandes, ninguém sabia quem era. E muita gente, a Anitta também, a desconhecida, a menininha que estava lá, a baixinha tampinha. Sim. Como é um evento muito eclético, quem quiser entrar lá no site para ver, o artista que mais lhe interessa, pode acessar o site festanacionaldamusica.com.br. E todos os eventos são gratuitos. Eu só gostei pela ordem agora. Mas é um recado para o senhor que lhe interessa em sua homenagem. Muito obrigado, senhor. Um executivo de futebol, o professor Mauro Rocha, que viaja pelo Brasil, ele ouvindo o nosso programa aqui, ele viu o seu queixume, e ele disse, avisa o senhor Mari que no site do Procon, você bloqueia ligações de publicidade no celular, ele fez e dá certo. Então, aí no site do Procon, tu pode desbloquear esse número e resolver. Eu já fiz isso várias vezes e não funcionou. Eu não tenho nada de sorte. É, eu também não consigo. Eu vou lá, põe meu número lá. Hoje eu fui para o centro, infelizmente, o centro para mim é um horror, o centro está cada vez pior do centro da cidade. Aí o cidadão, você se acerque, mas o programa de você está chato. Aí disse, eu concordo. Aí ele olhou para mim, porque não se fala de política, não podemos falar de política, porque vai ficar chato, não tem como falar de política, discussão, porque a política provoca discussão. Eu vou discutir com quem? O senhor Vitorino tem um pensamento, cada um tem um pensamento diferenciado aqui, ou alguns têm um pensamento parecido. Aí ele olhou para mim, só tem razão. Mas eles primeiro nos dão um coice, depois dão um beijo. É, 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 é preço. Dá um coice e um beijo, um coice e um beijo. O programa de vocês está muito chato. Camarada só fala, ah, porque não fala de política. É mesmo, a gente já deu conta que era isso. Ontem a doutora Roberta, diz o Marcos Roberto Paiva Estrepe, falou sobre a utilização do celular no emprego. O senhor Chicão não vai largar o telefone e participar do programa? Abraço a todos, Marcos Estrepe de Porto Alegre. Sexta-feira está organizando a operação. Ao mesmo tempo, o senhor Dilon Camilo diz o seguinte, como colorado, não sou muito adepto à cor azul, mas tenho que confessar que essa camisa do Chicão é daquelas que para o trânsito quando se passa. Para comprar só com consórcio, Dilon Camilo. É, Chicão? Não, não é as camisas dele. Mais barato que Calvin Klein, que o da Lina. Muito mais, sem dúvida. São as camisas CPF, todo mundo anda. Marga, já que então estamos falando de conectividade, que o telespectador trouxe, eu trago mais uma informação sobre essa questão da conectividade. A gente acha que todo mundo está nas redes sociais. E não é bem assim. Foi feito um estudo que foi analisar, será que o mundo realmente está todo conectado, como nós temos a impressão? Esse estudo chegou à conclusão que existem, sim, dois países onde 98% da população está nas redes sociais. É a Islândia e Luxemburgo. 98% da população desses dois países é completamente conectado. Entretanto... Mas esses dois países juntos não enchem Cachês do Sul, né? Pois é. São pequeníssimos, mas são poderosos. São poderosos. Luxemburgo é poderoso. Isso é preocupante porque nós temos, na verdade, 3 bilhões de pessoas que não têm nenhum acesso à internet. E essas pessoas estão nos países mais pobres do nosso mundo. E dois impactos muito importantes acontecem com a população quando elas estão conectadas. O primeiro é que a economia desses lugares cresce em razão da internet proporcionar negócios. Através da conexão, as pessoas se conhecem e fazem negócios. E o segundo aspecto importante que dá crescimento para a população que está conectada é a questão da educação. Muitas pessoas têm acesso, hoje em dia, à porta de entrada para a educação acontece muitas vezes pela conexão com a internet. Isso é um novo momento, é um novo milênio que estamos e é realmente altíssimo o número de países pobres, onde a população simplesmente não tem nenhum acesso. Só que isso vai acabar, né? Já existe um estudo que está sendo desenvolvido pela NASA, por incrível que pareça, em parceria com os chineses, apesar do mau humor de um com o outro lá. Eles querem colocar super satélites que funcionariam como uma espécie de backbones ao redor do planeta. Você teria um sequencial, um sequencial de 16 dígitos alfanuméricos, no qual você pode conectar na internet em qualquer lugar do planeta. Isso teria que ter uma alteração significativa nos aparelhos e também teria que ter um acordo entre países, porque aí vai ser difícil censurar. A China, por exemplo, está metida nesse negócio, mas a China censura a internet. Como é que ela vai censurar uma internet por satélite? Em que o sujeito tira o celular do bolso e ele não está conectado na antena da esquema, ele está conectado no satélite. Como é que ela vai censurar? Então, assim, a realidade que se vive hoje é uma realidade bem diferente em relação às coisas que estão ali do lado de fora da porta. O futuro, ele traz coisas que a gente fala e as pessoas ficam, pô, mas isso é um absurdo. Pensa bem, há 15 anos atrás eu diria que você ia tirar um aparelhinho do bolso do tamanho do maço de cigarro e falar com o seu amigo no Japão sem gastar um centavo olhando para a cara dele. Você ia achar graça do que eu ia dizer, né? Mas é, hoje você faz isso com qualquer celular. Esse celular aqui tem três vezes mais capacidade que os quatro computadores que levaram o homem à lua na nave Apolo. Então, essa progressão absurda de coisas, a gente sabe, é preciso haver uma modernidade. Dia desse nós estávamos em uma sessão de julgamento, a doutora Luciane é minha colega na sétima turma do Tribunal de Ética da UAB, e nós estávamos discutindo, e acontece muito de advogados serem processados por retenção de autos. Pegam os autos do processo, do cartório, custa devolver, enfim. E nós estávamos conversando sobre isso e a gente chegou à seguinte conclusão, esse processo vai acabar? Sim. Um processo eletrônico. O sujeito vai ter o processo aqui dentro. É. Agora, agora, uma outra questão, só que eu gostaria de complementar, é que esses estudos estão avaliando que ainda quando há uma conexão, nem sempre há qualidade de informação para as pessoas. Ou seja, consumidores de internet ricos têm acesso ao 4G, a uma série de facilidades que faz com que eles possam escutar, assistir palestras e acessar informações de alto nível. Enquanto consumidores mais pobres, que têm uma dificuldade maior, acaba tendo restrições. Então, o grande desafio não é só conectar as pessoas, mas oferecer qualidade de conexão, informação de qualidade. Eu ia seguir nessa linha. Uma das questões que eu acho que é um diferencial, por exemplo, do aparelho celular e da internet é a questão social e de integração também. Aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, aquelas pessoas que não têm, não são totalmente alfabetizadas, hoje elas conseguem se comunicar com seus clientes por voz, por exemplo, conseguir emprego, fazer agendamentos. Então, isso, assim, realmente é um lado fantástico da internet. O Magda não tem hoje a ação da ótica, aquela que tem os óculos maravilhosos. A senterótica hoje não tem. Não tem. Por que que tu precisa? Não, eu queria dar um aviso importante, é que tome cuidado, gente. Tem gente na rua aí vendendo óculos sem lente. Cuidado, é armação. Você se choca. Eu acho que a Magda é loira, ela pinta o cabelo, é inteligência artificial, ela pinta o cabelo do peito. Ei, qual é o problema com a loira? Ela pôs a voz aos telespectadores. Ó, sofro o mesmo problema, sofro o mesmo problema do Marni todos os dias. Recebo em torno de cinco ligações em diversos horários. Já bloqueei diversos números, mas eles mudam, é o recado do Fernando de Floripa. E temos outro aqui da Raquel Gonçalves, ela diz, algumas vezes me irrito com vocês, porém não deixo de assistir, pois além da informação me divirto. Meu esposo também não abre mão de assistir o Atualidades. Parabéns a todos. Ai, queria saber com o que que ela se reta. Mas enquanto se incomoda... E temos mais um recadinho que diz. Meu nome é Tatiana Rocha. O cara que dizia, tomou que o GPS disse, por favor, para que eu quero descer. Meu nome é Tatiana Rocha, assisto vocês todas as noites. Gosto de todos, mas adoro as explicações do Vitorino. Gostaria que vocês mandassem um beijo pra minha mãe, que hoje faz 81 anos, o nome dela é Ana Tereza. Dona Ana Tereza, parabéns, feliz aniversário. Aquele rapaz que diz que sofre do mesmo problema do Marnie, ele já tá bem? Você tá melhor? O problema do telefone, que tudo... Não vão ser, não, calma. Ninguém vai baixar pra... Vamos voltar, vem pra cá. Aí vocês podem se abaixar, ir pra bancada. Eles já iam pra baixo e tá bancado. Eles vão se abaixar, todo mundo. Vamos lá, agora vamos. Que coisa, que coisa, esse programa, as pessoas se abaixam. Não, é uma coisa, desaparece. Eu não sei porque dois desceram pra pegar uma caneta só. É porque eu tomei um susto ali agora. Era uma cabeçada. Só fez o mesmo problema do Marnie, eu digo, ih, mais um com esse estilo. Você achou? Eu queria dar dois avisos. Então, por favor, presta atenção que ela vai falar uma vez só. O primeiro é que amanhã, pela manhã, teremos a quarta etapa do Circuito Gaúcho de Natação. Oba! Lá no Grêmio Náutico União da Quintino. E a nossa campeã vai estar lá. Ai, meu Deus, estou bom. Representando a atualidade. Então, assim, o que é muito bacana desse esporte? Ele integra todas as idades. A gente tem desde o jovem, lá entre 18, 20, 25 anos, até aquele de 90, 95 anos, inclusive vizinho. Então, assim, a coisa mais linda do mundo é ver aqueles senhores nadando, subindo lá no dado, competindo. Provas de borboleta, de golfinho. Assim, é lindo. Em breve estarei na raia. É, teremos mais uma pronta de natação. Tere, Magda! Então, assim, tá? Parabéns. Mas eu vou nadar de madrugada, porque eu não sei nadar, nem cachorrinho. Então, eu tenho que aprender. Vai ser de madrugada, porque eu não vou pagar sininho. Que nada! Vai aprender num tapa. Quem sabe lá... Vai ser um tapa. Arruma um bofe lá, coitado, sem... Tu acha? Tu acha que eu vou arranjar um... Mas que ia ser de broto lá? Você tem certeza. Mas que a gente fez tempo? Eu é que não dou sorte. Até meu celular já tá comprometido. Tá, tá comprometido. Doutor Ruschel, antes que o senhor reclame, choramingue, que a gente não dá chance pro senhor falar, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. O Tribunal de Justiça deu uma... Doutor Ruschel, eu não entendi o sorriso do senhor... Obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso. É. O Tribunal de Justiça deu uma decisão que, com certeza, não parará no nosso Tribunal de Justiça, porque ele mexe, Gustavo, com uma coisa muito séria. Um juiz de futebol ingressou com uma ação, ele foi um bandeirinha famoso, ele trabalhou até 2013, em 2010 ele esteve na Copa do Mundo como um dos bandeiras indicados pelo Brasil, dona Amália. Sim. E lá participou da Copa do Mundo em várias partidas. O que que ele pleiteou? Ele entrou com uma ação contra a Rede Globo de televisão e a outra empresa publicitária que é coligada, pedindo direito de imagem. Ele entrou com a ação, a ação em primeiro grau entrou na cidade de Estrela, onde ele ali arrasou duzentas e poucas partidas que ele teve ao longo da carreira, partidas que foram transmitidas nacionalmente e internacionalmente, e pedia, então, sobre elas a indenização de um milhão e meio. A ação em Estrela foi julgada improcedente e a décima Câmara, através da desembargadora relatora, Catarina Rita Krieger Martins, também, também improveu a propositura deste bandeirinho. O que que, qual é a tese que foi difundida pelo tribunal? De que ele, ao ter uma atividade remunerada, uma remuneração que ele acordava e recebia, ele estava implícito que aquela partida, que aquele jogo, que aquela competição seria transmitida para o mundo inteiro, então ele já sabia que quando ele recebia, fosse mil, dois mil, três mil, para ser bandeira ou juiz numa partida, ele já estava recebendo a remuneração. E a segunda, aí é que vai dar um pouquinho mais de polêmica, a desembargadora entrou no mérito dizendo o seguinte, que quando tu vê uma transmissão, tu vai ver, são os atletas e não os bandeirinhas. Portanto, quem deveria receber e recebe a premiação são efetivamente os jogadores. Lógico que a matéria, pela repercussão que tem, deve ir ao STJ e teremos desdobramentos. Mas aqui, em primeira e segunda instância, juiz de futebol não tem direito de imagem. Magda, posso fazer polêmica? Se for assim uma coisa... Não, 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 não é leve, é bem pesado e o Chicão vai esconder debaixo da mesa. Ai, que medo. Vamos lá, então, rápido. Olha as combinações, um homem inteligente e uma mulher inteligente dá um romance. Um homem inteligente e uma mulher burra dá um caso. Um homem burro e uma mulher inteligente dá um filho. Um homem burro e uma mulher burra dá um casamento. Um homem genial e uma mulher genial nunca dá em nada. Luciane, eu queria... Eles não se encontram. Ainda falando sobre natação, eu queria mandar um abraço muito especial ao meu vizinho, o querido Anton Birman. Todas as manhãs. Eu ia comentar dele. Cal, Anton Birman. É, campeão mundial. Ele tá lá nadando todas as manhãs lá em casa e a gente vê assim as crianças todas ficam vibrando. E ele nada lá na tua casa? Nada no meu condomínio. Ah, eu sei que eu não tava na tua casa, eu achei uma honra. É um dos atletas eméritos do Grêmio Náutico União da nossa equipe, junto com a Rosane, a filha dele também e é um exemplo fantástico, porque pai e filho viajam pelo mundo nos campeonatos mundiais, sul-americanos, os dois juntos. Olha, o esporte aproximando gerações. Não sei se vocês disseram, poderia eu estar desatento, Dona Magda, não sei se estaria eu desatento, mas vocês disseram a idade dele, porque a referência... É idade? É, é noventa a mais. E isso, noventa a mais, exatamente, ele impressiona todas as convenções. E o filho dele, vão ficar bravos comigo, mas o filho dele é presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Sim, sim, sim. E todas as manhãs ele tá lá firme e forte nadando, a gente vê e é realmente uma referência. As crianças todas gostam muito dele, ele fala com as crianças, venham nadar, aprendam a nadar e ele sempre diz, não forcem a criança, deixa ela brincar. Então veja, Magda, tu vai brincando na piscina como uma criança quando tu vê que tá nadando. É verdade. Eu lembrei muito dele. Vamos levar a Dona Magda pro condomínio da doutora Roberta. Será sempre bem-vinda. Será bem-vinda. Mas por favor, começa na piscina infantil, tá? Não. Mas eu não dou pé mesmo, não. Eu pensei nisso, foi exatamente nisso que eu pensei. Eu já me coloquei à disposição pra ajudar. Pois é, Luto, vai ter que me ajudar, Luto. Vai ter que me ajudar. É aquele negócio. E não deixe o doutor Vitorino usar, ajudar, porque o afogado não vai. O sujeito virou pra namorada e disse, amor, a noite de hoje vai ser quente. Ela, oba, queimou o ar-condicionado. Ai, ele tá muito engraçado. Fala aqui. Eu tenho um embrete, porque esse vai ser o último final de semana das duas maiores Oktoberfest do Estado. A de Santa Cruz do Sul e a de Igrejinha, que se encerram no domingo. E conta com diversas atividades culturais e shows nacionais. E esse final de semana vai ser o único da Oktoberfest de canoas, que vai contar com atrações de Cláudia Leite e Gustavo Lima. Mas pra quem não conseguiu se organizar pra ir em nenhuma Oktoberfest até agora, uma boa notícia é que vai ter mais uma cidade que vai realizar a Oktoberfest. Essa tradicional festa alemã, que vai ser realizada em Pelotas, no dia 31 de outubro. Nossa senhora, na finaleira, porque depois não é mais Oktoberfest. Magda, vamos falar rapidamente só do que aconteceu no mercado financeiro hoje. Não faz ser menor ideia. Porque o dólar fechou estabilizado em 3,71, mas ele chegou a ser comercializado durante o dia a 3,68. Continua aquele eletrocardiograma da eleição e vai continuar assim, acho que até o final do mandato Michel Temer. Por quê? Seja quem for o presidente que for eleito, ele vai ter um período de escolha de ministros, escolha de nomes fortes pra educação, pra saúde, pra economia, enfim. E isso vai sempre gerar expectativa no mercado. Vamos deixar bem claro, o mercado, ele tem um processo de acomodação, mas ao mesmo tempo ele depende da agitação. Porque quando que o tubarão ganha? Tanto na compra quanto na venda de ação, quanto na compra e na venda de dólar. Quando existe marola, ou seja, quando tem subidas e descidas. Então, o próprio mercado se encarrega de provocar marolas com acontecimentos quase simplórios. Notícias vindas da política, muitas vezes, notícia boboca que não dá em nada, mas o mercado dá uma sacudida pra uns ganhar e outros se assustarem e acabar perdendo dinheiro. Então, isso faz parte. O índice Bovespa continua subindo, às vezes sobe mais, às vezes sobe menos, mas tá subindo direto, recuperando em parte aquilo que perdeu no mês de setembro. E eu ouso fazer uma previsão aqui, Magda. Se continuar com essa tendência e o processo de acomodação vier com boa indicação de nomes, seja qual for o presidente eleito, a gente pode ficar com dólar abaixo de 3,50 no final do ano. É fato. Gustavo, eu queria pegar carona no teu assunto e dizer que tem uma brincadeira, um jargão dentro do mercado que a gente diz que a bolsa sobe no boato e cai no fato. Na verdade, se vive da expectativa e é bem aí que se ganha ou se perde. Mas, realmente, há uma precificação que foi dada por um candidato que tá à frente das pesquisas e parece que isso vai ficar garantido e, realmente, acho que vai... Tu tens toda razão, assim, nesse sentido, acho que concordo contigo. Vai manter, vai estabilizar e tem chance de haver, por incrível que pareça, possibilidade de ir pro Congresso a reforma da Previdência ainda esse ano. Muito bem. Falando em reforma, falando em Previdência, o sum.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você pode tê-lo na plataforma que você gosta mais de usar. Basta você colocar ali, baixar o aplicativo. Não custa absolutamente nada. São 24 horas de atualização e, em dias, sempre com a informação. E uma das informações que tem, agora que eu estou lendo e você pode ler na hora que quiser, é a que chama a atenção do trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição. Pois, saibam os senhores, e é o que diz a matéria, este trabalhador tem pouco mais de dois meses para aproveitar as vantagens da fórmula 85 e 95 anos. A partir do 31 de dezembro, passará a vigorar a regra 86 anos para as mulheres e 96 anos para os homens, conforme previsto pela lei sancionada em 2015, o que vai tornar ainda mais difícil o acesso ao benefício integral. Tem outras, aposentadoria antes do tempo, por contribuição. Dê uma olhada no ossul.com.br. Baixe o aplicativo na sua plataforma. Não custa absolutamente nada. E você, certamente, vai esclarecer as suas dúvidas sobre este assunto. Fale, doutor. Doutora Magda, um assunto que é municipal, é nosso aqui, que é um constante problema com o prefeito, é a questão dos taxistas. Havia sido suprimido a bandeira 2. 2. A partir agora do dia 20. Os permissionários autônomos haviam entrado com pedido de liminar que não foi concedido naquela oportunidade. E agora, ontem entrou o sindicato dos taxistas e esses conseguiram uma liminar. Agora está vigorando, então, a liminar. Qual é o fundamento da liminar? Eles dizem que a não existência da bandeira 2 vai provocar um desarranjo dentro da classe, porque ninguém quererá trabalhar à noite. Então, trará uma concorrência enorme nos horários onde já está difícil pelo número de permissionários. E, à noite, ninguém querer trabalhar porque trabalham ali, porque ganham mais, porque sabem dos riscos, porque se afastam da família, porque não têm um sono regular. Então, ao perder isso, terminará o atrativo, que é a remuneração da bandeira 2. E eles, então, iriam para o turno do dia, que já está superlotado. Esse é o fundamento do pedido de liminar que foi conseguido. Até eu chegar no programa, não havia sido cassada essa liminar. Ah, então tá. Mas o problema aí é que isso tinha sido... É claro que tem opiniões para os dois lados, mas isso tinha sido considerado por muitos como um avanço, tendo em vista que, a partir da eliminação da bandeira 2, se tornaria competitiva os outros aplicativos. Com os aplicativos, claro. Então, assim, tem que olhar para frente. Não adianta só ficar olhando a sua caixinha, porque as mudanças estão aí acontecendo. Olha o Airbnb, quantos hotéis estão aí com ocupação baixíssima, tendo em vista a possibilidade que hoje tem das pessoas locarem as suas residências, os seus apartamentos, por preços mais acessíveis do que o hotel. E, às vezes, com mais facilidades, né? Então, eu acho que os táxis têm que pesar bem isso, porque... Bom, eu vou te dizer, mas em Airbnb, eu vou te contar uma coisa. Eu vou precisar ir para o colégio para pegar essa cultura. Eu jamais vou para a casa de gente que eu não conheço e jamais vou voltar para a casa. O seu nome disso aí, Magda, é república. Desculpa, eu sei que eu sou ignorante, eu sei que eu sou pré-histórica, mas também não é a minha parte. Estou contigo. Estou contigo. Eu também. Principalmente naqueles períodos que tu, sim, vai lá, fica um dia ou dois, eu acho que as facilidades do hotel não se equiparem. Mas se tu vai lá ficar uma semana ou mais tempo, eu acho que... Aí tu troca uma coisa e fica sozinha. Imagina, Maguerida, imagina, o cara vai viajar com a namorada. Magda, Magda, o cara vai viajar com a namorada. E a namorada coloca um espartilho, né? Um sapato alto para dormir com você, uma máscara, um perfume. Vai dormir. E ela diz assim, Magda, eu vou na cozinha buscar alguma coisa. E passa pelo tom da casa. É, 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 é. Não existe essa operação. Mas é que... Eu acho bárbaro que as pessoas que têm essa cabeça aberta. Chaves Bolo vai pro rolo desse. Onde é que surgiu, na verdade? Também, Magda. Tinha um grande evento, um grande seminário, se não me falha a memória, nos Estados Unidos e todos os hotéis estavam lotados. Aí tiveram dois jovens que tiveram a ideia, ó, vamos alocar cama com o café da manhã. É bed and breakfast. Então, a partir dali, eles viram que isso aí era fantástico. E se a gente for pensar nos tempos de antigamente, eram as pensões. Sim, claro. Que se alugavam... É que as pessoas não são mais como antigamente. É verdade. É. Esse é o meu temor. É. Esse é o meu temor. Isso aí... É, mas isso... Mas só uma coisa. Isso não é um projeto. Num lado vira constrangimento. Isso não é um projeto. Isso está... Vira a sua vazão. Vira a sua vazão. Vira a sua vazão. Isso está institucionalizado. Claro que tem. Os jovens hoje viajam pelo mundo inteiro só nesse sistema. Tem pessoas que adquirem imóveis só pra fazer as locações via... É, exatamente. Eu tenho uma amiga que tem isso. Mas nós não temos essa cultura aqui. As coisas vão mudando com o tempo. Ah, não. A gente vai ficando velho. Eu fico chato. Fico chato. Aquela coisa de acampar. Não, acampar nunca gostei. Não, acampar também não. Isso sempre foi fria. É, não. Isso sempre foi fria. Eu adoro acampar. Se quer brigar comigo, me convida pra acampar. Ó, eu sou parceira. Eu sou parceira de um planeta. Eu tenho uma amiga que ela teve dificuldade pra alugar o apartamento dela. Então ela aluga pelo Airbnb e ela ganha mais do que o valor que ela ganharia. Eu não tenho... Eu acho lindo isso. Eu acho bárbaro as pessoas que ficam nos hostels. Não sei o que... Eu vou sair da minha cama, da minha casa. Nem, olha, nem com... Como é que é o nome daquele homem que é maravilhoso, casado com a mulher maravilhosa? Calma. Ah, o George Clooney. Calma. O George Clooney disse assim, vamos pra uma... Não. Tô fora. Tô fora dessa operação. Não acampo com o George Clooney, não vou pra casa de... Isso é tudo desdobre, dona Magda. É tudo desdobre. É, eu não. Eu tenho um telespectador que tá querendo tirar uma dúvida jurídica. Hum, que medo. É o Aldo Machado, aqui de Porto Alegre. Ele diz... Gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um apartamento que está alugado e o apartamento está com muitas goteiras. O inquilino me colocou na justiça. A minha dúvida é, a imobiliária que administra o condomínio não deveria se responsabilizar por isso? Ele aluga um apartamento? Ele aluga um apartamento. O apartamento está com um problema. E ele quer saber de quem é que tem que consertar. Bah, agora os guris é que sabem. Não, eu... Não é que eu tava chocado quando a Magda falou que não aceitava acampar com o George Clooney. Quero avisar a Evangeline. Tu quer isso? Eu vou, tá? Evangeline liga pra mim que eu vou acampar. Não. Tu não vai. Eu não mato, cara. Cheio de musiquito, cobre, lagartixa. Vamos esperar um telespectador que pediu uma informação, locatário de um apartamento, existe um vazamento dentro do apartamento, se bem que ele não esquece de vazamento, ele quer saber de quem é a responsabilidade. Em regra é do proprietário. Em regra é do proprietário. Mas por isso é importante saber qual o tipo do vazamento. É isso que eu tô dizendo. Porque se a origem do vazamento for em área comum, é de responsabilidade do condomínio. Se é, porque se com a goteira, aonde? Se é no banheiro, pode ser do banheiro de cima. Se não é, pode ser um cano. Então é muito relativo. E tem coisas que são de responsabilidade do locatário, né? E outras coisas que são de responsabilidade do dono. Também tem benfeitorias necessárias e essas manutenções em regra são do proprietário. Exatamente. Mas muitas vezes é possível fazer um acordo com ele que o inquilino pague e depois desconte nas vocações. Porque invadavelmente acontece. Só em esclarecimento a ele que cita a imobiliária, a imobiliária é um mero procurador. Eu também acho. Ele nunca é parte. Ele não é nem o ativo, nem o passivo e nenhuma relação. É, a imobiliária não faz nada. No máximo ela media o contato de um com o outro, né? Porque normalmente eles não dão... Ela não faz parte do contrato, ela não consta. É, 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 é. Fala, Marni Barcelos. Eu estou aqui muito atento a um livro de Allan Kardec que eu recebi de presente chamado O Céu e o Inferno. Allan Kardec. O Céu e o Inferno é o que nós vivemos todos os dias aqui. Esse livro foi editado em 1944, né? Céu e o Inferno. Claro que a pessoa precisa gostar de espiritismo para entender o que está escrito aqui. Mas eu me comovi muito porque quem me mandou foi o Sr. Júlio Sérgio Moura Silveira. E ele disse o seguinte, ficou muito preocupado quando falei do meu problema de visão. Ele está me dando um endereço no Rio de Janeiro, um templo espírita para mim quando for ao Rio de Janeiro, dar um pulo lá e receber uma mensagem, alguma coisa parecida. Você sabe que isso me emociona porque você vê a preocupação das pessoas, me mandou pedindo desculpas. Ser carinho. Aí as pessoas é uma coisa... E eu já... E principalmente os espíritas, né, Mário? E eu já... Eu não li todo o livro agora porque são 400 ou 500 páginas, mas já dei uma boa olhada nesse livro que isso me deixa profundamente comovido, essas pessoas. Especialmente quem tem esse privilégio de acreditar. Porque senão é qualquer pessoa que acredita. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Eu acredito. Então, parabéns. Eu também. E por que esses sorrisos todos, então, quando o Sr. Mário falou que estava... É, é. Por que não? Agora vai fazer emédia dizendo que acredita. Não acredito. Quando o Sr. Mário falou no livro ali, a ala da direita, caiu um sorriso só. Mas, querido... Querido, deixa eu só te explicar uma coisa. A cozinha aqui, não deixa nem as pessoas falarem. Isso é da falta de educação deles, entendeu? A pessoa começa a falar e já fica... A Cris Bagaceira que atira uma bolinha, copo de plástico vazio. A senhora combinou a blusa com o batom. Parabéns. Não, eu não. O Rodrigo Paim é o maquiador que fez isso. A Magda passou. Vou falar dos aniversariantes, aproveitar que eu estou com a palavra. Parou vocês dois aí. Bom, a primeira aniversariante, a dona Elza Gomes foi uma grande atriz brasileira, trabalhou até os seus 80 e tantos anos, 90 anos de idade. Vinicius de Moraes, Vitorino, seria hoje o aniversário de Vinicius de Moraes. O grande Vinicius. Grande, poeta. Poetinha. Poetinha. Poetinha 66 para 67. Sempre com um copinho de uísque na mão. Não interessava a marca, mas ele tinha um copinho de uísque na mão. Como é que vai? Ele e o Tom Jobim fundaram o Partido Comunista de Ipanema. Maravilha. Maravilha, né? E a Rua Vinicius de Moraes se chamava Rua Montenegro. Rua Montenegro, né? Garoto Espanema. Foi lá que pela primeira vez eu conheci o grande Antônio Carlos Jubim. Bom, Dias Gomes, grande teatro, o homem que fez o Pagador de Promessas também, o Roque Santeiro. Ah, eu adoro. Os coisinhas que ele dá pra fazer. O Roque Santeiro é muito legal. Festival de Cannes. Foi o primeiro único ganhador do Festival de Cannes, se não me falha a memória. O grande humorista português Raul Solnado. Se Vivo fosse, estaria de aniversário hoje. E ela, a Gloria Menezes, que participou do Pagador de Promessas, completando a Dona Magda 84 anos no dia de hoje. A Dona Gloria Menezes, a Pelotense Gloria Menezes. George McRae, cantor americano. Peter Totsch, que é um cantor da Jamaica, também de aniversário. A Gloria Jones, cantora americana, maravilhosa. Maravilhosa. Esta canta muito, canta demais. O Dario Pereira, treinador de futebol, ex-jogador uruguaio. Evander Holyfield, também de aniversário no dia de hoje. A atriz Helena Fernandes, de aniversário. E a Patrícia Poeta, a gaúcha que apresentou o Jornal Nacional e que hoje apresenta o programa na Globo, sábado pela manhã, completando 42 anos de idade. Essa moça é muito bonita. Ela é linda, linda. Talentosa também. E ela fez uma dieta, emagreceu. Eu acho demais. Eu acho que emagreceu demais também, mas ficou mais linda ainda do que ela. E um sorriso. Ela é, é verdade. É o tipo sorriso da dona Alice aqui. Eu tenho um filho dela, também é muito bonito o filho dela. O filho dela é um lindo muito bonito. São esses os aniversários? Muito bem, senhor Marlon. Muito obrigado. O senhor é muito gentil. Eu procuro, eu me espelho muito no senhor Rusch. É, exatamente. Ele é uma pessoa muito... Estou dedicando os últimos anos da minha vida a lhe proteger, senhor Marlon. De alguns grupos ofensores. Grupos ofensores e opressores. Fala, Alice. Magda, lembra que tu perguntou por que a telespectadora se irritava? Ela respondeu aqui. Ela disse, o que me irrita, querida Magda, é quando fazem aquela farra toda. Falam todos juntos e não consigo ouvir o que cada um fala. Mas adoro mesmo assim. Bem-vindo ao clube. Então, vê se a senhora me ajuda, né? Faz o pensamento positivo, que às vezes eu sozinha não consigo fazer. Eles calarem a boca. Tem que mandar... Eu só gostaria de dar um abraço a dois municípios de aniversário hoje. Município de Voti, que é aqui do lado, e município de Juí também. Aquela terra maravilhosa que é Juí, né? Que cidade maravilhosa. Cidade com 40 mil habitantes, mas de um grande progresso. Lembrando de Juí, mandar um abraço pro João lá. João, ainda tem dois. Ai, eu não sei o que é isso. Todos os dias essa coisa. Tem dois litros ainda. Que a gente não consegue ter nada. Acho que 10 litros por semana tá ficando pouco. Temos mais uns recadinhos aqui. Por isso que a barriga cresce. Da Sandra, que diz assim... Não consigo mais viver sem vocês. E essa é a alegria toda. E temos o recado da Dilu, que diz... Sempre fui apaixonada, mas hoje não resisti em me declarar. O Vitorino tá lindo de gravata. Adoro todos vocês. Como tem gente de mau gosto. Não tem gente de mau gosto. Olha, não dá, senhora. A senhora... Se fosse Jennifer, tava apaixonada por mim. Centerótica ali no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Bota um óculos. Eles fazem declaração de amor pro tio Fester aqui, da família Adams. Faz declaração de amor lá pra... Que tá mais torto do que... Pra múmia não sei o que. Center direito. E faz o franjinha. Só declaração de amor pro franjinha. E a senhora não manda nada disso. Agora, quando faz pra mim... Essa é a crítica. Essa coisa. A senhora não manda nada disso. A senhora não manda nada disso. A senhora não manda nada disso. A senhora tem bom gosto. A senhora é uma pessoa sensível. E a senhora, realmente, dos habitantes do sexo masculino aqui, que são três, a senhora O que ela realmente escolheu. Não sou quatro. O mais simpático... Conta bem. Olha só. Que graça. Quem é que não é? Eu sou testemunha no processo. Isso é muito grave que ele acabou de fazer o Datavenia ali. Eles tem que ver quem é o Datavenia. O Datavenia ali fez uma coisa muito... Vamos tomar aquele carrão dele. Bota a janela que eu queria nisso. Eu não posso falar. Aviso de utilidade pública. Não deu pra parada. Vamos mudar... Aviso de utilidade pública. Vamos mudar aqui o rumo dessa prosa, como diríamos. Então, estão abertas as inscrições para reigressos que já tiverem diploma para... E tiverem interessados em voltar a estudar. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está disponibilizando 362 vagas. Tanto no campus de Tramandaí, quanto no campus de Porto Alegre. E para que cursos? Publicidade e Propaganda, Veterinária, Ciências Sociais, História e Matemática. Precisa só ter diploma válido ou provável formando, que estiver se formando em 2018. E eles podem fazer algum tipo de processo seletivo, dependendo do curso, por prova, entrevista ou análise de currículo. Então assim, para quem tem um tempinho sobrando e quiser voltar a estudar ou quiser fazer alguma complementação, Então, está aí uma bela oportunidade para voltar para a Federal, que é uma excelente universidade. Eu vou perguntar o que você está falando. Eu tirei história... Eu fiz uma brincadeira que é a faculdade mais fácil de entrar. Eu tirei para ter o guédio cultural. Que a história é a mãe de toda a ciência, dizia Aristóteles. O Mário pode dizer... Então eu, como me formou em história, eu posso entrar na frente do presidente... Qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Porque o engenheiro já não pode. Ele só fica naquela vibe. O médico também. O advogado também. Sabe? E o professor de história, não. Ele é muito abrangente. E verdade, você já dito. O Chicão é bom em história. Muito bom! Porque eu tirei de geografia dois anos... O senhor falou então de deboche com o meu amigo Chicão. É, porque... Ele vai na carona, não pode. Depois eu descer lá, descer aí, você também... Pá, tirar uma pedra do cara. Eu tenho muito fair play. É, fair play necessidade de uma carona também. A minha vida é todo dia um réveillon, tu sabe disso? É, é verdade. É verdade. Inscrições até dia 26 deste mês. Só para lembrar. Muito bem. E cursos importantes. A gente acabou não repetindo, mas tu citaste cursos importantes. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Ai, ai. Muitos elogios para o Vitorino hoje. Adoraram o look dele. A Carla disse, adorei o visual do Vitorino. Está muito elegante. Não, essa semana ele se puxou. Olha aqui, então deixa eu te dizer. O Mário Lima, sabe o Mário? O Mário? O Mário. Esse é o teu amigo. Esse é o teu Mário. É o teu Mário. Sabe o que o teu Mário mandou te dizer? É aquele, é aquele. Presta atenção. Muito me surpreende um grande operador do direito, como o doutor Gustavo Vitorino, defender a pena de morte. Ou seja, o Estado vai se igualar aos criminosos que também ceifam vidas. Parabéns pelo programa, Mário. Que desdobre nada a ver se quer. Que papim, né? Parou? Assim, ó. Eu nunca escondi que eu defendo sim a pena de morte para crimes violentos, reincidência em crimes violentos. Eu defendo sim. Eu acho que nós temos que preservar o cidadão. Existe um nível de maldade humana que é irrecuperável. E não sou eu que digo, são os psiquiatras forenses que dizem. Um nível de maldade humana que ele é insuperável. O sujeito pode ficar 20 anos na cadeia, ele vai sair para fazer a mesma coisa. Então, assim, essas pessoas não podem ter convívio social. Porque sempre que um juiz assina para que um sujeito saia da cadeia, ele está assassinando um cidadão de bem. Um chefe de família, uma mãe, uma criança. Então, desculpe discordar de você, mas eu sou defensor sim da pena de morte. Tendo de regras rígidas, mas sou defensor de cidadão de morte. Senhor Vitorino, posso lhe fazer uma pergunta? Deve. Se o doutor Freud fizesse uma análise da sua psique, o que ele diria? Que nada. Ele ia me convidar para beber em 10 minutos e nós íamos tomar uma cerveja no mar. Bárbaro. Sim. O Freud era pé de cana. Era uma bonzona. Muito bem. Então, durmam com o pé de cana do Freud. Do Freud. Nós vamos chegando ao final de mais um Atualidades Pampa, desejando a todos um bom final de semana, bons sonhos, divirtam-se. E não esqueçam, estejam vivos segunda-feira, porque a gente volta aqui para fazer mais um Atualidades Pampa, especialmente para você. Até lá, bom final de semana. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. E água mineral Itati. Argonfdriven . Argonf Baz baz. E aí